Olá pessoal, tudo bem? Tô dando uma passadinha rápida pra deixar pra vocês a nossa próxima dica, a nossa próxima receita. E hoje quem vai trazer a receita pra gente é a minha sogra, Dona Zuleide. Ela hoje vai preparar um delicioso peixe gratinado ao forno. Topa? Então fica aqui comigo porque ela já vai começar a preparar essa delícia. Agora nós vamos passar pra vocês todos os ingredientes. Minha sogra, pra fazer esse peixe gratinado ao forno, o que é que nós vamos precisar? 700 gramas de batata. Batata inglesa. Batata inglesa. Meio quilo de pescada. Pescada, filé de pescada, né? Pescada. Uma cebola média picada. Certo. Creme de leite. Uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Duas colheres de carinha de trigo. Certo. Duas colheres de manteiga. 50 gramas de queijo parmesão. Uma pitada de calabresa. Uma pitada de sal. E meio litro de leite. Pronto. A gente passou todos os ingredientes e eu vou descrever agora na próxima tela. Nós vamos começar com o molho branco, com o creme branco, né? Em uma panela nós acrescentamos a margarina, as duas colheres. Quando a margarina derreter, nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Agora nós estamos acrescentando a farinha de trigo. E logo após o leite, né? E em seguida nós vamos acrescentar o leite. Agora nós vamos acrescentar o leite. O leite a senhora vai acrescentando aos poucos, né? É. Para cozinhar bastante, né? A farinha de trigo. Para absorver bastante. Uma pitada de sal. Vamos acrescentar o sal. Vamos acrescentando a pimenta calabresa. O queijo parmesão. O queijo parmesão ralado. Uma dica importante. Nós colocamos em uma assadeira um fiozinho de azeite e acrescentamos a nossa cebola para refogar. Mas, você pode pegar, antes de começar o preparo do molho branco, na manteiga, você pode ir já refogando a cebola cortadinha. O ponto ideal da cebola é quando ela estiver bem transparente. Agora eu acho que a gente já pode desligar. E vamos acrescentar lá no nosso molho branco, para ficar ainda mais saboroso. Pronto. Vamos transferir a panela de novo para cá e acrescentar a cebola refogada. Chegou a hora de acrescentar o creme de leite. Chegou a etapa de cortarmos as batatas em rodelas, não muito grossas, porque elas vão cozinhar no refratário junto com o molho branco. Vou mostrar para vocês o ponto ideal do nosso creme branco. Olha só, ele está bem cremoso. Ganhou consistência. E agora nós vamos montar o nosso prato lá no refratário. Pegamos o refratário, colocamos um fiozinho de azeite, você dá uma mexida para espalhar e agora nós vamos começar a montar. Qual o primeiro ingrediente, minha sogra? A batata. Vai arrumando então. A batata. A batata no refratário. Arrumamos as batatas em um refratário, agora nós vamos acrescentar um pouquinho do molho branco. Esse molho está muito cheiroso, viu? Tá, tem gostoso também. Vou provar. Tem gostoso também. Tá gostoso também do sal fruto, tá? No ponto de tudo. De sal, de queijo. Nesse momento nós vamos agora acrescentar o peixe. O nosso peixe, nosso filé de pescada branca, estava marinando no sal e no limão de um dia para o outro, para pegar mais aquele sabor. Então agora nós vamos arrumar por cima do molho branco. Ah, isso vai ficar muito bom. Vamos repetir mais uma camada do molho branco. Agora nós vamos acrescentar o que, minha sogra? Mais uma camada do molho branco. Mais uma camada de batata. Mais uma camada de batata. E agora nós vamos vamos colocar a panela. o restante do moiro branco. Agora nós vamos botar o queijo pavézão por cima. O nosso orégano, que não pode faltar, né? Daqui, ele segue para o nosso forno pré-aquecido em 180 graus para gratinar. O nosso peixe ficou pronto. Agora nós vamos provar para ver como ficou. Essa é a melhor hora. É, essa é a melhor hora. Essa é a melhor hora. Eita, minha sogra, a senhora arrasou. Quer botar um pouquinho de arroz? Não, pode ser. Peixinho com arroz e uma saladinha bem caprichada. O suco é de quê? Beterraba. Beterraba com limão. Vamos provar. Olha aqui o garfo. Vamos provar. Olha só, deixa eu aproximar da câmera aqui para a gente ver. Olha só o nosso peixe, feito por minha sogra, Dona Azuleide. Especialmente para vocês que acompanham os vídeos do canal. Está quente, viu, linda? Devagar, devagar, devagar. Devagar, que o santo é de pé. E aí? Muito bom. Muito bom. Aí vou provar também. Olha só. A batata, as camadas de peixe que nós fizemos e o molho branco depois que gratinou. Ai, estou com a água na boca. A gente tem que gravar correndo antes que a turma chegue para almoçar. Olha só. Deixa eu vir para cá. Olha que maravilha. A batata ficou molinha. O peixe aqui com o molho branco, com o creme branco. Ai, que delícia. Peixe é bom de qualquer jeito, né? O molho de tomate, de coco, frito. Hum, descapeche, pirão. Maravilha. Parabéns de minha sogra. Peixe é bom de qualquer jeito. Então é isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você que acompanha os vídeos do canal já sabe. Dá um like, compartilha, se inscreve, manda beijo, recado. Toca no sininho para receber os nossos próximos vídeos que são publicados toda quarta e sexta-feira. E agora é às 18 horas. E no mesmo, quarta e sexta-feira, às 18 horas. Então é isso. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.